E a gente fala agora sobre o grupo de extermínio que agiu entre 2022 e 23 aqui em Ribeirão Preto. Dois ex-policiais militares já estão presos. O Ministério Público diz que eles agiam de modo semelhante às milícias do Rio de Janeiro. Os dois são investigados por pelo menos oito crimes na cidade. Acompanhe a reportagem. Para o Ministério Público, os ex-policiais militares e membros de um grupo de extermínio atuavam como matadores de aluguel e roubavam para alimentar o tráfico de drogas. Eles agiam de duas formas aqui em Ribeirão Preto, né, esse grupo aí. Eles matavam por dinheiro, matavam porque faziam bicos de segurança e ficavam responsáveis pela segurança de determinados bairros. Por conta disso, acabavam tirando a vida de pessoas que em tese poderiam estar furtando, roubando lá na localidade e também matavam para roubar biqueiras, roubar drogas e roubar dinheiro. Welton de Almeida e Yuri Malta foram condenados a mais de 30 anos de prisão pelos crimes de latrocínio e homicídio. Um dos crimes atribuídos aos ex-policiais militares aconteceu em janeiro de 2023. Um adolescente de 17 anos e um homem de 34 estavam em uma rua na zona oeste de Ribeirão Preto quando foram atingidos por tiros disparados por ocupantes de um carro branco. Os dois não resistiram e morreram. Os peritos do Instituto de Criminalística foram ao local e apreenderam um estojo de munição calibre 9mm. Uma mochila de uma das vítimas, que continha drogas, foi levada pelos autores. A dupla também responde por uma tentativa de homicídio ocorrida em janeiro de 2023. Um homem foi baleado quando saía de casa para trabalhar na zona norte da cidade. Ele estava perto de um carro com uma criança em um dos braços. De acordo com a polícia, a vítima estava saindo da residência para levar a filha à creche e trabalhar. Quando um carro passou e os ocupantes dispararam cinco vezes. A criança de um ano e meio não se feriu. Os tiros acertaram o homem nas costas e no ombro. Ele sobreviveu ao ataque. Dias depois, o ex-PM Yuri foi preso no apartamento dele na zona leste da cidade durante uma operação da polícia civil. Para a promotoria, Yuri participou de outras quatro ocorrências registradas entre 2022 e 2023. Yuri foi condenado a 39 anos de prisão em regime fechado por roubar e matar o homem e o adolescente em janeiro do ano passado. A pena atribuída ao Elton Luiz pelo mesmo crime foi de 34 anos, também em regime fechado. Mauro Ribas, advogado que representa o ex-PM condenado Yuri, disse que ele é inocente e que já recorreu da decisão. Ele alega que o cliente tem problemas psicológicos, apesar de, em algum dos processos, ter agido apenas para se defender. O Yuri é inocente. Embora ele tenha problemas psiquiátricos, sim, já comprovados e atestados através de laudos médicos, ele agiu em legítima defesa nessa situação. Assim como os outros processos, onde tem situações que ele não cometeu e situações que ele estava sob a excludente de institutos de legítima defesa. E a defesa vai comprovar isso nos autos, seja durante a instrução, seja no curso da apelação. O advogado que defende, Elton de Almeida, disse que ele sempre foi um agente exemplar, sem qualquer intercorrência em anos de serviços prestados à população, como policial militar. Sempre foi um soldado exemplar, não tem nenhum tipo de intercorrência na sua ficha de trabalho, nunca teve sequer uma falta administrativa. E às vezes você acaba sendo colocado em determinadas situações devido às pessoas que você anda, às pessoas que você convive. E neste caso nós estamos deixando muito claro, inclusive nos processos, de que confiou-se nas pessoas erradas, fizeram alguns favores, algumas cederam em determinadas situações que acabou trazendo o nome dele para os autos. E estamos tentando comprovar isso. É uma pessoa que nunca teve problema algum, é uma pessoa que está muito longe do perfil que está se dizendo. O defensor diz que, infelizmente, falhas na investigação causaram uma injusta condenação. Como é que se fala em levar uma mochila e o que tinha dentro da mochila, se a mochila foi levada? Nós temos aí o projédio que não condiz com o armamento do cliente em questão. Então tem alguns erros que têm que ser apontados e que se confia na justiça, se confia nos tribunais para que isso seja revertido. O promotor do caso afirmou que os ex-policiais militares agiam de modo semelhante às milícias do Rio de Janeiro. Os casos começaram a ser apurados a partir de 2020, salvo me engano. E sempre em bairros aí da periferia, onde ocorre o tráfico, onde as pessoas tendem a viver desse tipo de expediente. Para o promotor de justiça, não há dúvidas de que os ex-policiais fazem parte de um grupo de extermínio que age em periferias e comunidades de Ribeirão Preto. Além dos processos citados, ele não descarta que a dupla esteja sendo investigada pela Polícia Civil por outros crimes. A medida que novas condenações forem surgindo, é claro que o juiz vai levar em consideração as condenações anteriores. Ou seja, no próximo caso de homicídio, por exemplo, que o Yuri ou o Elton forem sentenciados, o juiz vai levar em consideração que eles já estão sentenciados, que eles já foram condenados por latrocínio e homicídio anteriormente. Isso tende a agravar a pena. Pois é, vamos ver como é que as defesas vão trabalhar com relação a isso e como que o juiz vai entender mediante toda essa história aí, né?